Antes de desistir do amor Me dá o meu por favor Se não serve cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Me dá o meu por favor Se não serve cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Você terminou comigo tá chorando É água com açúcar E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só O que tem que desistir do amor E eu sozinho e você só Eu sei que a gente não se amar O que tem que desistir do amor Eu sei que cê quer desistir Um beijo meu Antes de desistir do amor Me dá o meu por favor Se não serve cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Eu sei que cê quer desistir do amor Eu sozinho e eu sozinho e eu sozinho e eu sozinho e você só Eu digo que a gente não se amar Um beijo meu por favor Eu sei que cê quer desistir do amor Eu sei que cê quer desistir do amor Eu sei que cê quer desistir do amor Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Eu sei que cê quer desistir do amor Eu sei que cê quer desistir do amor Se não serve cê quer desistir do amor Se não serve cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Música Música Música